Tupor, Tupor, Tupor Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 ponto 1 ponto A CIDADE NO BRASIL O Lido é maravilhoso! Obrigado. 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 Boi, boi, try other, boi. Boi, boi, boi. Boi, 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 boi. Boi, 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 boi. O que é isso? Boa, Boa, Boa! 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 Obrigado. 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 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos.